Centro da cidade movimentado, gente para todo lado, trânsito intenso. Nesses momentos, a atenção deve ser redobrada para evitar acidentes. E para isso, é mais que fundamental respeitar a sinalização nas ruas, coisa que Raimundo sempre faz. O que é muito importante é ter para os motoristas também para livrar de acidentes. Atravessando na faixa, fica mais fácil a gente se livrar do acidente. Já Edivan não tem o mesmo hábito. Muitas vezes ele atravessa as ruas em pontos inadequados. Mas agora, com a resolução do Departamento Nacional de Trânsito, que define as regras para multar pedestres que atravessam a rua fora da faixa, o comerciante promete prestar mais atenção. Muito boa, porque aí faz com que o pedestre aprenda as regras, tanto quanto o motorista fazer isso. É correto que se faça dessa maneira. A medida, que também vale para os ciclistas, começa a valer em 180 dias. As punições já estavam previstas no Código de Trânsito Brasileiro de 1997, mas nunca foram praticadas porque não havia regulamentação. Esse agente de trânsito acredita que antes de aplicar a lei, é preciso educar e conscientizar as pessoas para a importância de respeitar a sinalização. O trânsito, para ele fluir e fluir bem, todos têm que participar. E com relação ao ciclista, com relação ao pedestre, é um caso, a parte inserida no trânsito que precisa ser estudado, tem que ser trabalhado, principalmente a parte de educação, porque a gente sabe que a educação, de um modo geral, ela é bem deficiente no nosso país. É um desafio e o órgão de trânsito vai procurar desencadear ações, principalmente na parte educativa, para instruir as pessoas a utilizarem de forma correta a faixa de pedestre, o ciclista utilizar a ciclovia, a ciclofaixa. A multa para o pedestre que ficar no meio da rua ou atravessar fora da faixa será de R$ 44,19. Já os ciclistas que andarem fora da área permitida vão ter que desembolsar R$ 130,16. Além da multa, a bicicleta poderá ser apreendida. Onde não há ciclofaixa ou ciclovia, o ciclista deve andar na lateral da pista, no mesmo sentido dos carros. O ciclofaixa ou ciclovia, o ciclofaixa ou ciclovia,